Olá, o meu nome é Cláudio, este é o canal da Mulhaquinha de Livres e estou aqui para mostrar as compras que fiz na feira do livro deste ano. Eu vou começar com uma coleção que estava a um euro na feira. São livros de bolso, literatura, ficção científica e policiais. Este chama-se Os Mortos Podem Voltar, do Lovecraft. E já comecei a ler. Depois, Mensagens do Futuro. Este, Isaac. E da Ursula Le Guin, acho eu. É A Cidade das Ilusões e este O Mundo de Rock ou Não. Rocken, Rocken, não sei bem dizer. E A Cidade das Ilusões. Portanto, estes foram um euro cada. Depois, comprei o Santuário do Falkner. Por 3 euros, nesta edição também. Bastante simples, mas muito, muito cuidada. E está como novo. Ainda, dentro dos livros de bolso, comprei O Sujeito. Foi recomendado pela Lénia, uma bloga portuguesa, no seu blog. Ela adora policiais, então, recomendou este. Comprei. Histórias Extraordinárias. Tem o Machado de Prata, a Mão Escura, o caso de Lady Sinox, o Parasita, o Gato do Brasil, o Funil de Cabedal, o Quarto do Pesadelo. É uma edição simples, também. E quero muito ler. Comprei também Escrever, de Virgílio Ferreira, a 5 euros. Parece-me um pouco uma bíblia e várias dicas, porque está dividido assim por pequenos versículos, estão a ver? São, parece-se, leis para quem quer escrever regras e pensamentos do escritor, de Virgílio Ferreira. Depois, a Antologia de Contos e Poemas, do Edgar Allan Poe, desta edição muito, muito bonita. Vou-vos mostrar. Os poemas começam aqui. Tem o Corvo, por exemplo, tem Para Helena, A Cidade no Mar, está ilustrado. Tem aqui vários, vários. E depois, no fim, tem, no início, aliás, no início ou no fim? No início, tem um bocadinho da vida, daquilo que eles escolheram, o porquê têm escolhido estes poemas, estes contos. Explica um bocadinho. É assim, a capa. E a parte de trás. Também foi 5 euros. Depois, por 5 euros, também comprei Os Contos de Natal, de Charles Dickens, nesta edição de capa dura. E muito, muito bonita. Folha amardada. Toda ela cheia de pequenos detalhes. Depois, também, tem aqui umas ilustrações. Por exemplo. Também foi apenas 5 euros. Em livro do dia, comprei A Rapariga que Roubava Livros, do escritor Marcos Zuzac, acho que é assim que se escreveu. Eu acho que já li este livro há muito, muito tempo, não me recordo bem, mas pretendo ler. Esta edição também é muito, muito bonita. E faz parte do Plano Nacional da Literatura. Já vai na 8ª edição. Vou comprar por 11 euros. Depois, na Editora Relógios de Água, comprei do Salinger, também por 5 euros. As edições deles são sempre muito bem traduzidas, muito bem cuidadas, mas têm capas muito simples. Na mesma editora, Arpa de Ervas, do Capote. Eu queria há muito tempo este livro e foi só 5 euros também. Arpa de Ervas, Arvo da Noite e Outras Histórias. Cosmopolis. Cosmopolis de Dom de Lilo. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu queria experimentar este escritor. Ainda não li nada e também foi apenas 5 euros no Relógio de Água. Aproveitei e trouxe Mau 2, do mesmo escritor. Depois, ofereceram-me ilusões perdidas de Balzac por 9,90 euros. Estavam na Editora Leia. Nesta edição enorme, mas também muito cuidada. Foi uma biblioteca selecionada por Lobo Antunes. Ele é que escolheu para entrar na coleção. Este e mais títulos. E por fim, também me ofereceram Estrela Distante, de Roberto Bolano, que estava por 4,90. É uma edição curta, pequena, bonita. E pronto, foram 16 livros. Eu andava confusa, não sabia se tinha sido 15, 17 e foram 16 livros. E estou a meter de mãos a obras. Vou ler tudo e espero ler antes de chegar à próxima feira. Então, até à próxima. Espero que tenham gostado das minhas compras. Um beijinho. E aí E aí E aí E aí